Em sessão extraordinária, os vereadores aprovaram um projeto de resolução legislativa que estabelece regras para o retorno das atividades presenciais da Câmara de Vereadores. A sessão aconteceu no dia 30 de abril. Veja agora as principais deliberações. A partir do dia 4 de maio, o expediente passa a ser em turno único, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde. Os setores e os gabinetes parlamentares funcionarão de forma presencial em regime de escalonamento. O acesso à Câmara será controlado pela portaria, que vai identificar o visitante e realizar a medição da temperatura corporal, além da higienização das mãos. Todos deverão usar máscaras de proteção. A circulação de pessoas nos setores, gabinetes e no plenário ficará limitada a 50% da lotação máxima prevista no PPCI da Câmara. As sessões plenárias ordinárias serão retomadas e vão acontecer nas terças e quintas-feiras, às 10h da manhã. Veja mais detalhes dessa resolução no site do Parlamento Municipal. TV Câmara, a tela da cidadania.